Chega de cantar Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que esta vida entre assim Como se fosse o sol Divirginando a madrugada Quero sentir a dor nessa mão Nascendo, compendo, rasgando Tomando meu corpo e entrando Chorando, sofrendo, gostando Adorando, gritando Feito louco, alucinado E criança Sentindo o meu amor se derramar Muita mais pra sempre Mais pode ser o coração Começaria tudo outra vez Se preciso for, se meu amor A chama de meu peito Ainda queimam a saratão Nada é por mim A água da vida e da coragem A água da vida e da coragem em minhas mãos A dama de milhares Me machucando o coração Na sede de sentir de novo O seu corpo Boladinho e da coragem em minhas mãos E então eu cantaria a noite inteira Quando já tentei e cantarei As coisas que te tem de ser E a fé no que virá E a alegria de poder Vou lutar atrás E ver que voltaria com você De um novo viver E assim disso o seu amor Ao som desse boleto Que davamos nós Que não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomençar Ao som desse boleto Que davamos nós Que não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez